Olá, boa noite. Descansar que nada. Números mostram que tem crescido o número de aposentados e empreendedores. Mas qual é a maior motivação? Necessidade de melhorar a renda ou se manter ativo? Esse é um dos destaques dessa edição, que também alerta. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid na capital já passa dos 90%. Jornal Minas está no ar. No dia nacional dos aposentados, mais de 1 milhão e 800 mil pessoas em idade de se aposentar estão na fila do INSS, aguardando a liberação do benefício. Uma espera angustiante e até mesmo desesperadora para milhões de pessoas. O INSS alega falta de pessoal para acelerar as concessões. Por outro lado, conseguir se aposentar nem sempre significa tranquilidade financeira. E talvez isso explique por que milhões de idosos estão investindo no próprio negócio. Entre 2020 e 2021, o número de empreendedores acima dos 60 anos mais que dobrou, de acordo com o Sebrae. Maria Virgínia é uma professora aposentada. Há alguns anos, ela resolveu mudar para Casa Branca, um dos distritos de Brumadinho. A decisão também veio associada com a ideia de criar aqui o seu próprio negócio, já que o dinheiro da aposentadoria não daria para manter o sítio e as despesas pessoais. Inclusive, eu tenho muitos amigos, empreendedores, aposentados, que trabalham em outras áreas. Tenho pessoas que trabalham com semijóias, que empreendem. Tem outros que trabalham com cheirinhos de ambiente. E por aí vai. Tem outros que trabalham com geleias, com artesanato de tricôs. São várias pessoas, são vários segmentos. Todos eles complementando renda. Maria Virgínia conseguiu manter as contas em dia graças ao seu espírito empreendedor. Hoje, ela é dona de uma empresa especializada em produzir temperos artesanais, conservas e panquecas. Muitas receitas que ela aprendeu na cozinha da vovó, hoje ganham a mesa, não só dos mineiros, mas também paulistas e cariocas. Só de temperos, a produção é de 500 potes por mês. A gente conseguiu fazer uma coisa mais profissional, contratamos uma engenheira de alimentos que veio nos dar um suporte, uma nutricionista que foi fazer o informe nutricional. E eu sempre gostei da culinária, então fui desenvolvendo os outros temperos. A gente participa de alguns eventos, onde nossos produtos são bastante divulgados, e outras feiras diferenciadas que a gente foi procurando e abrindo mercado para a gente dentro de Belo Horizonte. Trabalhar mais por conta própria virou uma rotina na vida de milhões de brasileiros nos últimos dois anos por conta da pandemia. E boa parte desses novos empreendedores é formada por pessoas da terceira idade. Muitos aposentados que se empenham não só em aumentar a renda da família, mas também em se manter ativos. De acordo com uma pesquisa feita pelo SEBRAE, no terceiro trimestre de 2020, havia cerca de 1 milhão e 800 mil empreendedores na terceira idade no país, número que praticamente dobrou em relação a 2019. 50% deles estão na região sudeste. Minas responde por 10%. Entre os empreendedores da terceira idade, quase a totalidade se dedica a um único trabalho. 73% são chefes de domicílio. Mais de 70% dos empreendedores nesta faixa etária são homens. 30% dos empresários têm seis ou mais empregados. 10% ganham mais de cinco salários mínimos. Uma boa parte desses empreendedores seniores, eles podem ter recorrido ao empreendedorismo e por necessidade, que foi um destaque também dessa pesquisa, o aumento da motivação por necessidade, atrelada sim aos impactos econômicos que a pandemia causou no nosso país. E neste contexto em que a inflação acumulada dos últimos 12 meses beirou a casa dos 18%, este economista avalia os impactos do empreendedorismo na terceira idade. O empreendedorismo é a maneira, é o recurso que essa parcela da população encontra para buscar exatamente gerar renda sem estar limitada pelas intempéries do mercado de trabalho. A especialista do SEBRAE, no entanto, avalia que é preciso observar alguns cuidados antes de empreender na fase da aposentadoria, principalmente para quem escolheu um novo ramo, uma nova profissão. Esses empreendedores precisam estar atentos às novas tecnologias, ao uso de mídias sociais para alavancar as vendas do seu negócio e buscar inovar, sempre. Informação sobre o mercado, informação sobre as necessidades dos clientes, buscar orientação e capacitação em ferramentas de gestão. Eu diria que não tem que ter medo, tem que reinventar. Alguma coisa tem que ser feita e tem que acreditar. Faça aquilo que você goste, pesquise, faça bem feito. A Receita Federal abriu hoje a consulta a um lote residual de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física 2021, referente ao ano-base 2020, também relativa a anos anteriores. Os lotes residuais são de contribuintes que caíram na malha fina do imposto, mas depois regularizaram as pendências. Ao todo serão beneficiados 240.744 contribuintes. A BR-262, principal acesso de BH ao litoral Capixaba, está interditada na altura de Abre Campo, na zona da mata. Uma grande massa de terra cedeu na cabeceira da pista, formando rachaduras no asfalto. Já faz 15 dias desde a última onda de chuvas intensas no estado, mas os motoristas ainda sofrem com dezenas de bloqueios nas estradas que cortam Minas Gerais. As rachaduras no asfalto obrigaram o DENIT a interditar a BR-262 no quilômetro 96, nesta segunda-feira. Parte de um bairro da cidade de Abre Campo, na zona da mata, cedeu com as chuvas do início do mês, e a terra ainda se movimenta no local. No mapa divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, é possível ver que bloqueios totais e parciais de rodovias se espalham por todo o estado. Em Nova Era, na região central, motoristas passam por um desvio lateral de terra para cortar caminho e fugir da interdição da BR-381. O problema é que o barranco está cedendo, e a PRF já havia bloqueado essa passagem no fim de semana. Um perigo para quem se arrisca. As obras para a liberação da pista devem começar ainda em fevereiro, segundo o DENIT. Já em Itabirito, também na região central, o desvio da BR-356 foi liberado durante o fim de semana. Não há mais a necessidade de se usar a via estrada de terra, a ITA-140 da Herculano. Agora, todo o trânsito, novamente, para Belo Horizonte, passando aqui pela BR-356. As informações sobre as interdições na BR-262, você encontra no site do DENIT, O posto AI da Praça 7, na região central de Belo Horizonte, está fechado até a próxima segunda-feira. A previsão é de que a unidade só reabra no primeiro dia de fevereiro, como forma de prevenção ao coronavírus. De acordo com o governo estadual, os moradores que necessitarem dos serviços do AI poderão comparecer às unidades Barreiro e Venda Nova, que continuarão funcionando normalmente. Todos os serviços são realizados apenas com agendamento prévio, feito no portal MG e pelo aplicativo MG App Cidadão. A seguir, a Prefeitura de Belo Horizonte amplia a vacinação para crianças. Os detalhes em instantes. Ele é piloto da Fórmula E e embaixador da ONU para a qualidade do ar. Divide seu tempo entre as pistas de corrida e palestras em diversos países sobre a importância de reduzir os índices de poluição atmosférica. Para ele, a solução está, entre outras medidas, nos carros elétricos e híbridos. O carro elétrico pode ajudar o Brasil a ser o primeiro país continental carbono zero no futuro. O certo seria a gente ter uma cadeia tributária na qual incentivasse o brasileiro a desenvolver produtos tecnologicamente relevantes e colocar no mercado. O piloto Lucas de Grasse é o convidado do Roda Viva, segunda, dez da noite. Com o período de fortes chuvas em Minas Gerais, milhares de famílias estão desabrigadas e desalojadas, precisando da nossa ajuda. Se você pode ajudar, doe alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, kit dormitório e água mineral. As doações podem ser feitas nos batalhões do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e bases de segurança. Mesmo com a abertura de novos leitos, os indicadores da pandemia não param de subir em Belo Horizonte. A ocupação dos leitos de UTI ultrapassou os 90%. E hoje, mesmo com a abertura de mais 40 leitos de enfermaria Covid na rede SUS, o nível segue em alerta, 89,7%. Hoje a FEMIG, Fundação Hospitalar de Minas Gerais, anunciou a abertura de 10 leitos emergenciais para crianças no Hospital João Paulo II, referência em atendimento pediátrico. A medida é para contornar a superlotação da unidade, depois que o número de internações por síndrome respiratória grave disparou nos últimos dias. O hospital, no bairro Santa Efigênia, região leste de Belo Horizonte, atingiu 100% de ocupação dos leitos neste domingo. Os 10 novos leitos entram em operação até o final do mês, porque dependem também de contratação de pessoal. O Sindicato dos Servidores Municipais da capital acendeu alerta para o esgotamento dos profissionais de saúde, devido à alta de casos de síndrome gripal. Na última semana, foram mais de 33 mil atendimentos, número maior do que no pior momento da pandemia em BH. No Hospital da Baleia, dois entre dez profissionais da saúde estão afastados por Covid. O hospital é referência no atendimento pelo SUS com pacientes de câncer, ortopedia e hemodiálise, muitos vindos do interior do Estado. Estamos tentando lidar e administrar isso da melhor forma, adotando protocolos, discutindo caso a caso, junto com a CCIH e a segurança do trabalho, implantando novas medidas de afastamento, de cuidados mesmo profiláticos, além de ter a certeza de que todos os nossos funcionários estejam adequadamente vacinados contra o Covid. A situação no Hospital da Baleia não é isolada. Segundo dados da Prefeitura de Belo Horizonte, 487 profissionais da saúde foram afastados por Covid em dezembro. Os dados de janeiro ainda não foram fechados, mas o quadro deve ter sido agravado por conta do avanço da variante Ômicron. O impacto na prestação de saúde pública é importante. São médicos, auxiliares de enfermagem e enfermagem que deixam a linha de frente. Gente que trabalha nas UPAs, nos centros de saúde e também no SAMU. O secretário da Saúde de BH falou sobre essa situação na última coletiva de imprensa, na sexta. Jackson Machado explicou que recursos humanos são essenciais para a abertura de novos leitos e, claro, a manutenção do atendimento, que tem crescido nos últimos dias. Os hospitais argumentaram comigo que não estão conseguindo abrir mais leitos por falta não só de profissionais médicos da área da saúde, né, mas também por falta de pessoal para contratar o pessoal que vai trabalhar. Então as equipes de meio, as equipes que fazem as contratações, também estão sendo desfalcadas. Em janeiro deste ano, a Prefeitura de BH abriu 318 leitos de enfermaria e 27 leitos de UTI, exclusivos para a Covid. Diante da crise, o Sindicato dos Servidores Públicos de BH entregou uma pauta extensa de reivindicações à Prefeitura. Entre elas, abrir mais centros de testagem pública para a população realizar o teste da Covid e recontratar 335 enfermeiros que trabalharam no pico da vacinação. O mês, estão fechadas, não está tendo aula, shopping centers. Esses locais, se as pessoas puderem ir para poder fazer os seus testes, para poder tomar a vacina, vai diminuir a sobrelotação em UPAs e centros de saúde, principalmente. Que tem um detalhe, além da falta de profissionais, nós temos o problema também de infraestrutura. Então, são locais pequenos, apertados. Então, é necessário diminuir essa demanda que está indo para esses locais. Situação complicada, né? E o Brasil recebeu hoje um lote de mais de 1 milhão e 800 mil vacinas da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O carregamento veio de Amsterdã, na Holanda. O lote que chegou hoje estava previsto para ser entregue apenas na quinta-feira, mas foi antecipado. Já Minas começou a distribuir a Coronavac para a imunização desse público. A expectativa é aplicar a primeira dose em 1 milhão e 800 mil meninos e meninas até o final de março. Por isso, o Estado começou hoje a distribuir 400 mil doses da Coronavac que podem imunizar crianças entre 6 e 11 anos. Minas Gerais já havia iniciado a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, no dia 14, com imunizantes da Pfizer. Hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a ampliação do calendário para esta faixa etária. Em BH, a partir desta terça-feira, além das crianças sem comorbidades nascidas de julho a dezembro de 2010 e que ainda tenham 11 anos na data de vacinação, também crianças sem comorbidades de 10 anos completos até a data da imunização podem procurar os postos. Ao longo da semana, os postos da capital vão se dedicar também a aplicar a terceira dose em pessoas entre 48 e 45 anos. Hoje é Dia Internacional da Educação e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, divulgou dados preocupantes. Com as escolas fechadas por cerca de dois anos por causa da pandemia, as perdas no ensino foram gravíssimas em todo o mundo. Mais de 635 milhões de estudantes ainda estão sendo afetados pelo fechamento das escolas. O Unicef classifica o cenário como uma perda quase sem volta. A instituição diz que será preciso não só reabrir os espaços de aprendizagem, mas também trabalhar para diminuir o impacto das perdas destes dois anos. No Brasil, 13 em cada quatro crianças do segundo ano estão fora dos padrões de leitura. Antes da pandemia, o problema atingia metade dos alunos. Em países de baixa renda, 70% das crianças de 10 anos não conseguem ler ou entender um texto simples. O índice era de 53% antes da pandemia. Nesse momento de volta às aulas, é fundamental fazer a busca ativa, ou seja, ir atrás de cada criança e cada adolescente que ficou sem aprender na pandemia, ou mesmo que já estavam fora da escola antes dela. É necessário também investir para recuperar a aprendizagem e garantir que cada criança e cada adolescente tenham o direito de estar na escola. Outro problema preocupante é a evasão escolar. No Brasil, um em cada 10 estudantes de 10 a 15 anos relatou que não planeja voltar às aulas quando sua escola reabrir. Esta professora trabalha em uma escola pública na cidade de Espinosa, no norte de Minas. Durante a pandemia, ela fez um esforço dobrado para evitar a evasão dos alunos. A professora coordenou um projeto de produção de documentários com os alunos do segundo ano do ensino médio. Foi um ano depois de o coronavírus invadir nossas vidas, era necessário redimensionar o contexto de aprendizagem. Eu sempre participei da Olimpíada de Língua Portuguesa e eu vi no documentário, principalmente, essa questão de buscar uma aprendizagem válida para os alunos, uma aprendizagem diferenciada e que eles não se cansassem das aulas no ambiente. Um bom exemplo deu resultado. O projeto foi medalha de ouro na última edição das Olimpíadas Brasileiras de Língua Portuguesa. As vencedoras e vencedores da categoria documentário são... Professora Chantinete Souza Ferreira Magalhães Alves. Quando eles recebem esse prêmio, eles se sentem com autoestima elevadíssima. E agora, os meninos, não apenas os que foram selecionados, todos irão ganhar a sala inteira. Em instantes, você confere. A descoberta da insulina completa 100 anos. Ela ajudou a revolucionar o tratamento do diabetes. Os detalhes, já já. Olá, você já foi vítima de algum golpe na internet? As redes sociais têm se tornado o terreno fértil para essa prática. E por isso, é preciso redobrar os cuidados com a segurança. De janeiro a novembro de 2021, foram registradas mais de 44 milhões de tentativas de golpes virtuais no Brasil. No programa de hoje, vamos discutir quais as estratégias para reduzir os riscos. É às 8h30 da noite. Até lá! A drag queen é uma figura política? Drag é uma expressão artística que joga com a nossa noção, entendimento e percepção de gênero. Qualquer coisa que vá nessa direção é drag. Deixa eu ver se eu entendi. Então, drag não tem a ver com sexualidade, nem gênero, tem a ver com arte. É uma performance. Com expressão. Exato. E por que você se expressa dessa maneira? Talvez a pergunta seja por que outras pessoas não se expressem assim. Rita Von Hunty, a professora drag queen, mais querida da internet brasileira, vem dar uma aula de política e humor em tempos de apocalipse e contar as suas apostas para o ano eleitoral fumegante que vem aí, no Provoca de terça, 10 da noite. Terminou a greve dos funcionários da aviação Transoeste, que opera 28 linhas, principalmente na região do Barreiro, área hospitalar e anel rodoviário em BH. Os ônibus voltam a rodar amanhã normalmente, segundo informações do sindicato dos rodoviários. Houve um acordo entre empresas e os funcionários que fizeram greve hoje para cobrar os salários atrasados. Os salários começaram a ser depositados. Mas, segundo os funcionários, se o pagamento não for concluído, a categoria pode cruzar os braços novamente. Hora de atualizar o esporte. O América repatriou um velho conhecido. O meio atacante Mateuzinho assinou o contrato pelas próximas três temporadas. Formado no Coelho, Mateuzinho volta ao clube após uma passagem pelo futebol de Israel. O América também anunciou a contratação do atacante Wellington Paulista. Aos 38 anos, o Centro Avante, que já atuou pelo Cruzeiro em duas oportunidades, assinou com o Coelho até o final deste ano. Uma descoberta que revolucionou o tratamento do diabetes e garantiu mais qualidade de vida aos pacientes, completou 100 anos. A insulina já salvou inúmeras vidas e impulsionou avanços na medicina, um feito que, além de ser celebrado, chama a atenção para a necessidade de se prevenir a doença. Bruno faz uso de insulina todos os dias. O futuro cineasta foi diagnosticado com diabetes tipo A aos 12 anos e, desde então, administra doses de ação lenta e rápida. A insulina é um hormônio que serve para transportar o açúcar do sangue e todo alimento que a gente come se transforma em açúcar, no sangue e ela transporta para ser energia no nosso dia a dia. No meu caso, o pâncreas não faz isso. Então, eu tenho que pegar essa insulina de forma externa, já que ele não produz. Então, toda vez que eu me alimento, eu tenho que fazer o uso da insulina. Eu uso insulina, dois tipos de insulina, que normalmente os diabéticos usam, uma de ação de insulina, que perdura durante o dia inteiro, e uma de ação rápida, é toda vez que eu como. E isso dá uma média da quantidade de vezes esse alimento ao dia, né? Bruno tem esta qualidade de vida graças a uma descoberta centenária. Em 1921, pesquisadores do Canadá extraíram com sucesso a insulina do pâncreas de um cachorro. Os cientistas ganharam um prêmio Nobel de Medicina pelo feito. A técnica de extração e purificação da insulina foi aprimorada dois anos depois. Com este avanço e melhorias na produção, pessoas com diagnóstico de diabetes passaram a ter maior expectativa de vida. E o diabetes era uma doença terrível, dramática, porque as crianças tinham uma expectativa de vida média de 20 meses após o diagnóstico de diabetes tipo 1, antes da descoberta da insulina. E a descoberta da insulina foi verdadeiramente um milagre da ciência, né? Porque após a descoberta da insulina, o diabetes se tornou uma doença crônica. E hoje nós temos campeões olímpicos que têm diabetes tipo 1 e usam a insulina. Então a insulina realmente revolucionou a maneira como as pessoas lidam com essa doença que era devastadora naquele momento e que passou a ser uma doença crônica em que a pessoa hoje tem condições com a evolução tecnológica que aconteceu ao longo desses anos, as diferentes formas de insulina, as tecnologias relacionadas. E hoje uma pessoa com diabetes tipo 1, quando bem capacitada, orientada, engajada no processo, ela pode ter uma vida praticamente normal. Entre 1930 e 1940, a insulina foi sintetizada, prolongando o tempo de ação e diminuindo a quantidade de aplicações diárias. Na década de 60, os cientistas entenderam que há vários tipos de diabetes e que o tipo 2 é o mais prevalente. A inovação da medicina agora está focada em abordar as características distintas dos diferentes tipos de diabetes e desenvolver medicamentos específicos para cada tratamento. A insulina NPH, que ela é a mais utilizada, ela tem uma durabilidade de efeito no corpo em média de 12 horas. E hoje nós já temos insulinas de ação ultralonga, que elas se depositam no tecido gorduroso e elas fazem um efeito no organismo por até 24 horas. Qual que é o benefício disso? É porque a gente reduz o número de aplicações diárias e isso aumenta o efeito da medicação no organismo. E a gente precisa de lembrar que o paciente diabético, ele é um paciente que muitas vezes ele pode descobrir essa doença ainda na infância, na adolescência. Os pais podem ter dificuldade com esses filhos e a própria pessoa a aderir ao tratamento. Então, a tecnologia hoje da produção das insulinas, ela vem muito a favor do paciente. Apesar dos avanços da medicina, o número de pessoas que vivem com diabetes continua a crescer. A pandemia agravou este quadro. Segundo uma federação que monitora a doença no mundo, nos dois últimos anos, houve alta de quase 16% nos casos em adultos. Vários estudos apontam essa relação da pandemia com aumento da taxa de sobrepeso e obesidade na população de uma forma geral. Isso tem uma relação direta com glicose sanguínea e com diagnóstico de diabetes. E a mudança de hábitos também, de atividade física, de trabalho, porque a partir do momento em que as pessoas passam a trabalhar mais dentro do ambiente domiciliar, isso também altera a dinâmica de atividade física, atividade corporal, de consumo de energia. Isso facilita essa mudança do equilíbrio do estado da doença também. Cuidar da saúde, muitas vezes, é saber de lidar com fragilidades. E você lidando bem com a sua fragilidade, você se faz forte para exatamente cuidar da sua saúde e perseguir os seus sonhos, que é a expressão máxima do que é o conceito de saúde. Ter saúde é ter energia e disposição para lutar pelos seus sonhos. E isso independe de você ter ou não que usar a insulina, por exemplo. Se usa insulina, aprenda que ela é a solução e não o problema. E vamos aprender a conviver com isso, que a gente vai ter uma vida plena como todas as pessoas. Amanhã, 25 de janeiro, a tragédia de Brumadinho completa três anos. Vários atos foram programados para lembrar o desastre que matou 272 pessoas. Seis continuam desaparecidas em meio aos escombros da barragem do Córrego do Feijão. Um ato público está marcado para agora à noite na cidade. Os atingidos cobram a reparação pelos prejuízos e a punição dos responsáveis. Amanhã, novos atos estão agendados durante o dia. O JM2 termina aqui. Continue acompanhando as nossas reportagens nas redes sociais. E fique agora com o programa Mulheres. Boa noite e até amanhã. E até amanhã.